Seguimos com outros destaques, outras informações. A Jovem Pan obteve com exclusividade uma carta que revela um plano do PCC para matar agentes de segurança pública de São Paulo. A polícia e o Ministério Público Paulista apreenderam vários salve-gerais, que são documentos com ordens expedidas pelas lideranças da facção neste mês. Nesses textos, datados em 17 de setembro, os criminosos exigem que os faccionados levantem com urgência os nomes e endereços de agentes penitenciários e pedem para que não seja deixado nenhum tipo de rastro ou prova da articulação feita para os eventuais ataques. A trama seria uma retaliação às medidas restritivas impostas contra Marco William Herbas Camacho, conhecido como Marcola, que foi isolado em um presídio federal. A revelação do plano deixou os agentes em alerta e prontidão. Segundo o Fábio Jabá, ele é presidente do sindicato que representa a categoria, a dinâmica do trabalho dos policiais penais os deixa expostos e sem segurança quando estão nas ruas, pedindo que o governo facilite o porte de arma institucional para a classe. Esse, inclusive essa informação, levantamento do nosso colega David de Tarso. Você, Cristiano Beraldo, PCC Updates, né? A cada dia, uma atualização. A informação mais recente, plano da facção criminosa para matar policiais, Beraldo. Pois é, Caniato. Não bastasse essa rotina de criminosos matando policiais em diversas circunstâncias, às vezes em troca de tiro, às vezes porque simplesmente fazem uma abordagem e percebem que o abordado é um policial e ele é assassinado sumariamente, às vezes porque há uma tentativa de reação e, infelizmente, o policial não é bem sucedido e acaba perdendo a sua vida quando o criminoso retruca. E agora a gente vê esse marginal chamado Marcola, que lidera ainda hoje, apesar de anos presos, a gente está, para quem nos acompanha por imagens, a gente está vendo algumas imagens do Marcola no seu cotidiano dentro da prisão, batendo papo, conversando, fazendo exercício. E apesar de estar em presídios federais e tal, ele está ali claramente, porque a polícia apura isso do lado de fora, ele claramente continua comandando a facção criminosa mais importante, letal e bruta do Brasil. E a gente tem que se perguntar como é que isso acontece debaixo dos olhos do poder público. E aí, quando se tenta algum tipo de condição mais restritiva, como deveria ser permanentemente, vem essa reação, vamos matar policiais. Aí saem esses comunicados, as instruções, os detalhes de como é que tem que fazer. Como é que pode uma coisa? O que merece um sujeito desse? O que merece o Marcola? Ele é recuperável? Ele está há anos, há anos preso. Ele é ressocializável? Qual é a decisão que vai ser tomada em relação a ele quando o tempo chegar? Ah, vamos colocar uma tornozeleira, porque ele precisa arrumar um emprego para se ressocializar, para descobrir que a vida do crime não é boa. Então vamos entregar ele para a sociedade. Esse cara nunca saiu da sociedade. Ele está preso comandando tudo do lado de fora. Na minha opinião, ele não é ressocializável, ele não é recuperável. Ele é um fardo para o Brasil, para o mundo, porque a operação criminosa que ele faz produz muito mal, muita morte, muita destruição de famílias pelo mundo inteiro. Primeiro, um sujeito desse não agrega absolutamente nada a ninguém. Nada de bom a ninguém. Ele só traz o mal à sociedade. E o que é que o Brasil está fazendo com ele? Com figuras como ele? Ah, vamos ter uma pena mais humanizada. Vamos fazer a compultura para acalmar os presos. Vamos tratar o preso com decência. Vamos punir aqueles policiais malvados, sem educação, que não tratam o bandido com respeito. Olha só a mensagem trocada que existe. Quer dizer, o poder público brasileiro, diante do combate de um crime completamente profissionalizado e brutal, se coloca como uma criança bobada. E o efeito desta prática é sentido por todos nós, que não podemos sair às ruas do Brasil de forma tranquila, que não dormimos à noite quando nossos filhos estão na rua. Então, está tudo errado. E a situação do Marcola Caniato simboliza de forma completa o absurdo que temos no Brasil. A segurança pública em alerta. A facção PCC estaria articulando, planejando, matar policiais em retaliação às medidas restritivas que foram impostas ao chefe da organização. Esse que aparece na tela, o Marcola, que foi isolado em presídios federais. Inclusive, viu, Dávila, os policiais penais pedem por meio do sindicato que o governo facilite o porte de armas para essas pessoas que, claro, esses profissionais ficam com receio de serem vítimas desses atentados da facção. É verdade, porque o crime organizado atua todo dia. Ele sabe onde o policial mora, onde é a casa dele, que escola os filhos frequentam, onde a mulher trabalha. E tudo é alvo. Então, isso é muito preocupante. Agora, por outro lado, nós temos a polícia sempre agora desmantelando parte importante. Comércio de arma, dessa história das drogas, de descobertas de plano. Nós tivemos aqui em São Paulo, recentemente, uma descoberta de um plano para matar o próprio secretário de segurança de RIT. Então, assim, isso mostra que o crime está incomodado com este jogo sério, hoje, pelo menos aqui da Polícia do Estado de São Paulo, para combater o PCC. E isso está gerando incômodo. E o Marcola, certamente, hoje, sente que está perdendo, entre aspas, alguns privilégios. E por isso que é dar um recado, matando os agentes penitenciários, daí esse plano que foi descoberto, desvendado hoje. Então, é preciso, sim, reforçar, não só dar mais poder a esses agentes penitenciários, mas nós também precisamos, como bem colocou a indignação aqui do Beraldo, não deixar que casos como esse, hoje, a gente está falando do maior líder, da maior facção criminosa do Brasil e uma das maiores do mundo, que continuem operando livremente, dando ordem, como se a prisão fosse, na verdade, o seu home office. E, dali, ele opera essa enorme organização existente. Então, isso mostra as lacunas, os furos na segurança, e nós precisamos agir duramente. E falta o Plano Nacional de Segurança, como nós sempre cobramos aqui, para desmantelar, principalmente, a movimentação financeira desta organização. Todo o combate ao crime organizado, não só como recomenda o nosso especialista aqui, Mota, penas duras, mas é também o desmantelamento da movimentação financeira do crime organizado, porque, senão, não tem como esses bilhões, esse lucro, como bem-lheberado, da Petrobras, passando por bancos e instituições financeiras e alimentando essa indústria do crime organizado. Então, assim, são exemplos que mostram que uma falha, uma vez um plano desse der certo, vai ser um desastre total. Se essa ordem, se esse salve geral, acabasse na morte de agentes penitenciários, seria uma enorme tragédia. O que mostra que o crime não para, todo dia, de tentar articular alguma ação contra a polícia que está aí tentando fazer o seu trabalho de desmantelar o crime organizado. Agora sim, o Roberto Mota. Mota, o que lhe parece? Eles articulam um plano para matar policiais ou o plano é justamente vazar esse salve geral simplesmente para dar o recado, não necessariamente avançar com isso? Eu tenho a impressão que, na atual administração, o PCC vai ter um pouco mais de cuidado para determinar a salve geral. Quem nunca trabalhou com segurança pública não tem ideia da quantidade de ameaças recebidas pelas pessoas que resolvem enfrentar o crime. Infelizmente, isso é uma rotina. A maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas nunca recebeu uma ameaça de morte, um bilhete, um telefonema para a sua casa, um recado passado por um terceiro. É muito fácil criticar a atuação da polícia. Muita gente hoje no Brasil ganha muito bem a vida fazendo isso. Eu já mencionei aqui... Ontem a gente falou aqui de uma pesquisa que foi feita sobre a quantidade de pastores e policiais que foram eleitos. Eu achei curiosa. Qual o objetivo de uma pesquisa como essa? Aí fui olhar lá a ONG que fez essa pesquisa. Ora, senhores, a ONG recebe financiamento da Open Society Foundations e da Ford Foundations. Se vocês forem no relatório anual, o último relatório anual dessa ONG, que fez essa pesquisa curiosa, você vai ver como eles falam mal do governo de São Paulo. O governador de São Paulo está usando a PN. Aí, com aquele besterol de sempre. E aí é preciso que a gente pergunte qual é a polícia que nós queremos ter. Segundo esses especialistas, a nossa polícia tem que ter a coragem de um guerreiro, a perícia de um sniper, a capacidade de reflexão de filósofos, o conhecimento de um jurista, o equilíbrio de um monge e o padrão moral de um santo. Não vai rolar. Zé, a gente vai seguir atento a essas movimentações.